Olha, eu estou aqui com o professor Ives, que tem um blog sobre física e hoje veio trazer uma novidade para educar 2016. O senhor poderia falar sobre essa novidade, por favor? Muito obrigado por esse espaço aqui no Globo Brasil. É muito importante esse tipo de espaço para que a gente possa discutir com os nossos colegas que estão aí do outro lado. Eu estou aqui hoje no estande da BIC para convidar você, professor de História, você professor de Geografia, de Literatura e de Língua Portuguesa a conhecerem o projeto BIC Talentos que Educa. É uma premiação que hoje é a maior premiação que está acontecendo no Brasil para produtor de conteúdo audiovisual na área de formação de estudantes para o Enem. Então você vai lá, eu acho que vai estar o link aqui embaixo, mas eu vou falar assim mesmo. Você vai lá em www.bictalentosqueeducam.com.br, dá uma olhada no regulamento e começa a se preparar para escrever um vídeo, um roteiro de um vídeo de 3 minutos, simplesmente isso, com uma narrativa encantadora. Crie no seu aluno aquela vontade de ir até o fim e no final chegar e dizer, cara, eu queria um pouco mais. E o que a BIC vai fazer? Vai te escolher e te dar um prêmio de 50 mil reais. De novo, hein? 50 mil reais e um treinamento para que você transforme essa ideia que você já tem, essa paixão pelo que você faz, numa série de 10 vídeos para entregar para milhares, centenas de milhares, milhões de estudantes que estão querendo conhecer o que você tem para dizer. Eu estou aqui para chamar e para dizer para você, é um desafio? É. Tem dificuldades? Claro que sim, mas tem muitas oportunidades maravilhosas. E é exatamente para isso que a gente vai olhar, a capacidade de você, professor, transformar a sua prática escolar e aumentar a sua sala de aula para o mundo. Vamos juntos? Lembre que você pode!